Eu vou mostrar para vocês como pagar IPVA, taxa de licenciamento, multa de trânsito, multa RENAINF pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. Só lembrando que esse aplicativo aqui não é o Caixa Tem, beleza? Esse é o aplicativo oficial da Caixa Econômica Federal. Porém, você pode fazer esse pagamento aí de IPVA ou de transferência de veículo de qualquer aplicativo de banco desde que ele tem essas opções. Aqui no aplicativo da Caixa Econômica Federal tem essas opções e por isso é possível pagar esses débitos que aparecem aqui na tela pelo aplicativo da Caixa, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês como vocês fazem isso. Entrando aqui no aplicativo da Caixa Econômica Federal, vou colocar a minha digital e vou clicar na opção pagamentos. Clicando na opção pagamentos vai abrir essa tela. Eu vou escolher a opção sem código de barras. Ele vai abrir essa página, fazer pagamentos sobre documentos de veículo. Então eu vou clicar na opção Detran Veículos São Paulo. Aqui ele vai aparecer para mim todas as opções que eu posso escolher. Eu vou escolher a opção IPVA. Eu já paguei a primeira parcela, agora eu vou pagar a segunda parcela. Então abrindo essa página, eu vou colocar aqui o código do Renavando o meu veículo. Fazendo isso eu vou clicar na opção Continuar. Aqui ele aparece as opções para me escolher. Tem cota única e tem a segunda cota que, como eu falei, eu já paguei a primeira. Então já aparece a segunda para mim pagar. Como eu não quero pagar a cota única, eu vou clicar na opção Segunda Cota. Vou colocar aqui uma identificação para identificar esse pagamento. E vou clicar na opção Continuar. Aqui ele aparece todas as identificações do veículo. Mostra aqui a segunda cota, mostra o valor. E eu preciso colocar apenas a minha senha eletrônica para finalizar esse pagamento. E é isso que eu vou fazer agora. Pronto. Pagamento efetuado com sucesso. E é isso. Você tem dificuldade de baixar o documento do seu veículo, principalmente estando em nome de outra pessoa? Nós façamos isso para você. Trabalhamos com a emissão de CRLV para 25 estados do Brasil. Caso o seu veículo esteja atrasado ou você não possui nenhum documento do seu veículo, nós baixamos o documento e enviamos para você, não importa a data do licenciamento. Baixamos o CRLV em nome de outra pessoa, baixamos o CRLV registrado com CNPJ e etc. Entre em contato conosco nesse telefone que aparece na sua tela e faça sua avaliação. É assim que paga IPVA, licenciamento, pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal. Beleza? Eu só vou compartilhar esse comprovante nos meus arquivos para mim lembrar futuramente que essa parcela, que essa segunda parcela de IPVA foi quitada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe o like. Também conto com a sua inscrição. O vídeo vai ficando por aqui. E até a próxima. E até a próxima.